salve rapaziada começando ai né mais um vídeo no canal deixe seu like se inscreve no canal se inscreve no canal vou esperar um pouco aqui vou esperar enquanto vocês não se inscrever no canal eu não vou conversar com vocês e não vou sair daqui da garagem se inscrever, vou esperar aqui se inscreveu? então vamos lá então isso ai rapaziada começando aqui mais um vídeo vai só começar o vídeo hoje de manhãzinha cedo em trabalhar, sexta-feira não vai começar como? moleque é isso ai vamos começar o vídeo de não precisa nem falar né vocês querem que eu fale? olha essa nave a moto tá bonita? não tá hein cachorro, só tem que lavar né tá muito suja rapaziada, antes de começar o vídeo aqui eu quero mandar um salve lá pro BRN046 eu vou deixar o link do vídeo dele confere o canal dele lá rapaziada o canal dele é foda o cara é zica demais o cara conhece uma bike como se conhecesse a mão dele aí dá um link no canal do cara lá já é rapaziada sexta-feira o tempo de manhãzinha se ele não tá tão quente eita só uns lugar aqui mais ou menos ô esse cara tá desviando mesmo rapaziada o reflexo dela aqui é naipe dá só umas cutucadinhas na moto assim pra ver se ela sobe pra ver o que que acontece só lembrando eu não sei dar grau tá mas de vez em quando acontecem umas loucuras comigo aí já perdi muito o vídeo viu rapaziada do dan cutucada na moto assim a frente dá uma subindo aqui ó dessa altura meu coração já na boca eu mastigando o coração de café da manhã eu indo trabalhar que acontecem essas coisas comigo vou te mostrar pra vocês onde é que acontece sempre acontece no mesmo lugar hoje eu não vou fazer isso porque o pneu da minha frente tá carequinha e eu não quero perder minha vida por causa de um pneu não pra vocês verem que ela é mentira daqui a pouco quer ver ó só pra vocês verem que ela é mentira eu vou parar a moto que eu vou mostrar o pneu pra vocês verem pra vocês verem que eu não tô começando fiado nem fazendo fofoca olha o pneu da frente vocês tão vendo aí já sumiu foi tudo até a marca do TI já sumiu mas logo logo tá vindo pneu novo aí rapaziada é por isso que eu tô andando assim na disciplina na manhã porque senão você já viu não usou embaixo de manhãzinha cedo eu fecho o difusor deixa o barulhinho da original e é isso aí só vamo ó estilo touredo pro R ó o bracinho esticadinho só olha e fala assim que ele fez pro R pra deixar ir embora tão louco buzinando ali sabe que é conhecido meu pra ver que caga ele não rapaziada vai chegar uns kits pesados aí na moto que eu vou comprar no mercado livre já até separei vai ser um eliminador de rabeta um guidão da ox um protetor de radiador só uns aqui rapaziada acontece nesse morro aqui ó toda vez que eu chego de primeiro quando eu chego ali na frente ali ó a moto dá um kick ela levanta a frente de uma vez isso é louco isso não vai abrir agora a corrida esse cara aqui gosta de apostar a corrida tem um mano da XJ6 que direto ele aparece no mesmo horário que eu aqui ó e dá um esticadinho comigo aqui só que sempre fica pra pressa tá essa senhora e que que é isso ornete ornetão tem gente que fala ornete e tem gente que fala ornete isso é louco a moto é forte demais rapaziada vocês não tem noção ó chega a subir a frente é fi isso aqui não é brinquedo não e eu com pneu careca de jeito que arriscando vai vai fazer um trem desse aqui pra vocês ver que você vai ver rapaziada vou informar pra vocês aqui eu sei que meu meu vídeo né aquelas coisas todas que a qualidade da imagem também não é boa e tal infelizmente o mano lá falou assim que a proposta que o outro rapaz lá tinha oferecido pra ele ele acabou que vendeu a câmera velho nossa velho ele tava interessado no celular que eu tava lá em casa a câmera do cara tava impecável velho eu já tinha até ido ver a câmera eu peguei nela, testei ela a câmera tava novinha aí ele falou que vendeu no dinheiro eu falei velho beleza às vezes também pode ser caô do cara não sei rapaziada antigamente eu tinha muita vergonha te gravar com o celular no capacete só que hoje em dia eu nem li que você sabe o que eu tô montado pra que eu vou ter vergonha eles não vai lá muito pra câmera não vai lá pra moto todo lugar que eu passei essa moto que ela pode tá com barulho original do jeito que ela tá aqui o pessoal fica bicando velho pior que eu tenho que tomar cuidado porque pode ser gente quer roubar quando eu vejo de dois assim eu não dou vacio não sai andando dou linha mesmo meto macho mas quando eu vejo o pessoal de vocês os pessoal ficam reparando na moto por isso que fica bem querendo perguntar as coisas mas não pergunta não sei porquê deve ser vergonha ó certinho isso aqui deu certo isso aqui a gente fala nada não porque isso aqui fez pro R então é isso aí rapaziada vou deixar o vídeo por aqui mesmo se inscreve no canal aí deixa seu like viu não esquece de deixar o like não rapaziada isso aí ajuda demais e eu só agradeço sempre e deixa no comentário aí que no próximo vídeo eu posso mandar um salve pra você também dessa vez foi só pro BRN046 a gente anda tendo contato aí cara é zica velho confere o canal dele lá vou deixar o link aí embaixo aí vocês conferem lá é isso aí se inscreve no canal e deixa seu like rapaziada valeu fui se inscreve no canal Obrigado.